Tá piscando, tá gravando, salve salve Vambora Tá piscando, tá gravando, salve salve Caralho, incomodo hein meu Sente várias buchas, mano É bucha pra cacete, tio Ó pra mim, ó Então é isso aí Tá piscando, tá gravando, quem vos fala aqui é Cléber Atala Paramos de São Paulo, capitão Ai caralho Ai Tô algum bicho no meu olho, mano Caramba, meu Cacete que tá ardendo, né mano Puta que eu pariu, meu Tá de brincadeira, titio Que pariu Caramba meu, tá ardendo hein Algum bicho que caiu no meu olho Tá aqui o pariu Aí transitão da porra de São Paulo Tá aqui o pariu mano Esse filho da puta mano Ah caralho Ah São Paulo mano Cada caminhonete foi gente boa Olha o trânsito de moto Vai Bora pessoal Tá aqui Tá aqui Tá aqui C'mon 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 Calma aí pessoal, sem mudar de faixa Já já estaremos nas Franderantes Obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês Por me acompanharem Valeu, valeu, valeu Valeu automaticamente, agora eu vou me outro microSD para outra câmera, não é? Combo, valeu Desculpa, tô, assim Tchau